Olá amigos do youtube galera você quer aprender aí como rebaixar o seu poço artesiano para ele passar despercebido ou mesmo até para não ficar atrapalhando vem comigo pessoal aqui tá o meu poço né e aqui ele fica no quintal né enfim aqui eu tinha umas proteção ele ficava aqui uns 50 cm de altura mas ele acabava atrapalhando né e aí eu resolvi baixar ele o que que eu fiz ó aqui tá a mangueira que passa fio elétrico né que desce para a bomba né aqui tá a cordinha que segura a bomba né quando você precisa tirar a bomba para uma manutenção você tem que puxar por essa corda e aqui tá o cano que sai a água galera eu encanei tudo pelo chão sobe lá na parede lá ó eu coloquei dois registros tá ali onde tem a mangueira quando eu preciso de água para lavar carro quintal essas coisas usar mangueira ela aí eu fecho o registro dela o outro registro e enche a caixa lá em cima é vice-verta quando eu vou encher a caixa eu fecho o registro da mangueira quando eu vou usar a mangueira eu fecho o registro da caixa beleza estou da instalação né e enfim e aí rebaixei aqui ó rebaixei aqui cavei fiz a caixa né eu fiz a caixa de tijolo mas em volta dela tem concreto tá tá concretado que o tijolo só ele não aguenta e aqui embaixo você pode ver que eu cortei o cano mais alto é para ser possível entrar uma água aí pouca coisa que nem a caixa ficou mais alto do que a terra um pouco não chegar a cair dentro do poço tá pessoal então agora eu vou fazer a tampa essa tampa eu poderia fazer ela em outro lugar mas eu vou fazer no lugar porque eu quero fazer essa tampa com encaixe você pode ver que está mais alto né toda a caixa está mais alta e eu quero fazer essa tampa para encaixar aí acompanha o vídeo aí que você vai ver no passo a passo aqui como eu falei ó eu vou fazer na verdade eu já fiz aqui ó aqui tá a madeira coloquei os pregos aqui ó tá é para a modelo encaixar aqui ela fica da mesma altura e da alvenaria ela ficou da mesma altura porque isso aqui eu vou tirar depois tá então eu só quero que a tampa fique encaixada aí eu vou vou colocar o plástico velho aqui porque essa tampa ela não pode grudar eu vou remover ela depois tá aí eu coloquei esse plástico pra ela não não colar na alvenaria tá aqui eu fiz a minha caixa de madeira que vai ser o tamanho da da tampa ela vai fazer o encaixe aqui tá pessoal e ela vai fazer o encaixe é para não entrar água de jeito nenhum tá tá olha aqui uns pedaço velho de treliça é eu vou usar elas aqui porque depois eu vou construir aqui e o piso vai passar na altura dessa tampa pessoal eu acho que aqui é o suficiente pra ela existir peso né é só o pessoal aqui não vai passar nada pesado é só a gente mesmo que vai pisar eu acho que não vou explicar só Então, vamos lá. 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 Vamos lá.